Em um mundo onde as escolhas têm o poder de arruinar vidas, apresento a vocês a história de uma mulher que, devido a um instante de fraqueza, viu seu mundo desmoronar. Sob o peso da culpa e da vergonha, ela luta contra a maré de consequências que a arrasta para o abismo. Você já esteve em uma situação em que um erro aparentemente pequeno acabou custando muito caro? Isso aconteceu comigo. Eu nem tinha a menor ideia de que isso iria se tornar assim. A confiança é muito importante em qualquer relacionamento. Leva muito esforço para construir essa confiança e muito pouco para quebrá-la. Eu cometi o erro de quebrá-la, e eu me arrependo até hoje. Eu, mulher de 36 anos, sou casada com meu marido de 40 anos. Estamos casados há dois anos. Meu marido é professor em nossa universidade local. Sou professor assistente na mesma universidade. Entrei nesta universidade há três anos. O salário era realmente bom, e as horas de trabalho eram menores em comparação com o meu local de trabalho anterior. Meu marido é um professor sênior nesta universidade. Ele é muito respeitado lá. Conheci meu marido na universidade quando fui contratada como professor assistente para trabalhar sob sua supervisão. Meu marido estava presente durante minhas entrevistas. Desenvolvi uma paixão instantânea por ele. Ele era inteligente e divertido. Fiquei nas nuvens quando fui contratada para trabalhar sob sua supervisão como sua assistente. Tínhamos que trabalhar em proximidade, já que nosso trabalho exigia que eu assistisse às suas aulas e corrigisse provas depois do expediente juntos. Trabalhar juntos foi a nosso favor. Costumávamos sair muito um com o outro. Uma coisa levou à outra, e começamos a sair juntos. Nosso relacionamento começou com conversas simples e piadas casuais. Logo começamos a almoçar juntos e passar cada vez mais tempo juntos. A atração era mútua, e não demorou muito para começarmos um relacionamento. Depois de ficarmos juntos por um ano, meu marido me pediu em casamento. Eu gostava de estar com ele. Ele era muito respeitado na faculdade. Ele falava com certa autoridade. Tudo isso me fez realmente me apaixonar por ele. Eu amava a forma como ele cuidava de mim. Eu disse sim, e nos casamos em uma pequena cerimônia de casamento. Nossa vida de casados estava indo bem. Eu me mudei para a casa dele, uma pequena casa térrea. Estávamos felizes juntos, nossa vida estava ótima, costumávamos trabalhar juntos e depois íamos para casa juntos. Eu estava feliz e satisfeita no meu casamento, sentia que tinha tudo o que sempre quis. Meu marido era o marido perfeito. Ele era forte, confiante e carismático. Ele sabia o que queria e como conseguir. Eu admirava por sua inteligência e natureza trabalhadora. Sentia que éramos uma combinação perfeita, mas logo perdi. Um ano após nosso casamento, cometi um pequeno erro que acabou custando tudo para mim. Foi um erro que nem pensei duas vezes antes de cometê-lo, mas as consequências que se seguiram foram inimagináveis. Eu gostaria de poder corrigir esse erro. Tudo começou com um novo professor assistente que havia ingressado em nossa universidade. Vamos chamá-lo de George. George tinha mais ou menos a mesma idade que eu. George era charmoso, confiante, e honestamente, muito atraente. Eu tinha conversado casualmente com ele algumas vezes antes, mas nada fora do comum. No entanto, um dia, quando meu marido estava fora da cidade e eu estava trabalhando de um café perto da universidade, George e eu nos encontramos. Ambos pedimos café e começamos a conversar. A conversa era descontraída e divertida. Discutimos tudo, desde trabalho até nossas vidas pessoais. George era solteiro e havia acabado de se mudar para a cidade. Era muito agradável conversar com ele, e antes que o percebesse, algumas horas se passaram. Trocamos números e prometemos manter contato. Na época, não dei muita importância. Gostei de conversar com George, mas estava felizmente casada com meu marido. Mal sabia eu que meu pequeno erro de trocar números com George levaria a uma série de eventos que virariam minha vida de cabeça para baixo ao longo das próximas semanas. George e eu começamos a nos enviar mensagens. Inicialmente, eram apenas conversas casuais sobre trabalho e nossos interesses, mas logo nossas conversas se tornaram mais provocantes. No início, não pude acreditar. Eu tinha certeza de que todos sabiam que eu era casada e quem era meu marido. George começou a me enviar mensagens provocantes, mensagens sutis. Eu poderia ter ignorado se quisesse, mas não o ignorei. Eu respondi a ele de maneira provocante também. Eu sabia que estava errada, mas parecia que não conseguia me controlar. Eu só mandava mensagens quando meu marido não estava por perto, pois não podia correr o risco de meu marido descobrir isso. Eu estava apenas me divertindo com as mensagens, não achava que estava fazendo nada muito errado. Um dia, meu marido e eu tivemos uma briga muito grande. Ele queria ter um filho, enquanto eu disse a ele que ainda não estava pronta. Já tínhamos tido essa discussão, e eu disse a ele que não queria um filho. Ter um filho trazia muitas responsabilidades, e eu não achava que estava no momento certo para assumir essas responsabilidades. Tentei fazer meu marido entender isso, mas ele estava muito furioso para ouvir. Ele disse palavras muito dolorosas para mim. Disse que era da minha natureza fugir das responsabilidades. Isso me deixou muito chateada, e ele saiu de casa para dar um tempo para mim. Eu estava sozinha em casa. A briga me deixou triste e vulnerável. Foi quando o George me mandou uma mensagem, perguntando se eu queria tomar uma bebida com ele. Eu hesitei, mas a tentação era muito forte, então concordei em encontrá-lo. Meu marido precisava de espaço longe de mim, então estava tudo bem eu tirar meu espaço também. Eu pensei comigo mesmo enquanto mandava uma mensagem para George que estava disponível para encontrá-lo naquela noite. Fomos a um bar longe da universidade, nos arredores da cidade, então havia poucas chances de eu encontrar alguém que me reconhecesse ali. O bar tinha uma atmosfera incrível. As luzes fracas e a música suave criaram o clima perfeito para uma noite fora. As bebidas estavam fluindo e a conversa era leve e divertida, mas então as coisas começaram a sair um pouco do controle. Eu fiquei muito bêbada naquela noite. Pedi vários shots de vodka. George estava ao meu lado durante toda a noite, e estávamos flertando continuamente. Começou a parecer que éramos as únicas duas pessoas no mundo. Eu esqueci da briga com meu marido. Foi bom ficar longe do estresse do meu casamento por um tempo. A química entre mim e George era inegável, e era diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido antes. Naquela noite, traí meu marido. George saiu para me deixar no táxi. Ficamos lá esperando meu táxi chegar. Estávamos esperando na calçada quando ele me beijou. Ele me deu tempo e espaço suficientes para recuar, mas eu não recuei. Eu o beijei de volta. Estava tão bêbada que não percebi nada até a manhã seguinte. Acordei com uma terrível ressaca na manhã seguinte. Levei algum tempo para perceber o que tinha acontecido na noite anterior. Meu beijo com George voltou à memória, e eu instantaneamente pensei, droga, o que eu fiz? Saí do quarto e encontrei meu marido na bancada da cozinha. Ele estava mais calmo do que ontem. Ele me perguntou onde eu estava na noite anterior. Eu disse a ele que saí com minhas amigas. Ele concordou com isso e então disse, desculpe pela nossa briga que aconteceu no dia anterior. Ele me disse que me daria todo o tempo que eu quisesse e que não havia pressa para ter um filho. Ele só não podia esperar para aumentar nossa família. Fui instantaneamente consumida pela culpa do que eu tinha feito na noite anterior. Beijei outro homem quando meu marido estava sonhando em aumentar nossa família juntos. Foi apenas um beijo, mas ainda assim, foi um erro que eu profundamente lamentava, mas não havia mais como voltar atrás. Eu sabia que tinha cometido um erro grave de julgamento, e o arrependimento me consumia. Eu queria confessar e contar ao meu marido, mas estava com muito medo da reação dele. Eu estava aterrorizada que ele descobrisse meu erro e me deixasse. Eu o conhecia. Ele não era o tipo de homem que deixaria algo assim passar. Vi mensagens de texto de George quando fui para o meu quarto. Havia mensagens dele na noite anterior perguntando se eu tinha chegado em casa em segurança. Havia também mensagens sobre como ele realmente gostou do nosso beijo e gostaria de me ver novamente. Eu o bloqueei imediatamente. A culpa de não ser honesta com meu marido pesava sobre mim todos os dias. Eu amava meu marido e sabia que, se ele descobrisse a verdade, isso partiria o coração dele, mas ainda assim, eu não conseguia me obrigar a contar a ele o que tinha acontecido entre George e eu. Todas as noites eu ficava acordada na cama, imóvel, revivendo o momento em que cometi meu erro. A culpa e o medo eram pesados, como um peso físico, esmagando meu peito. Já haviam-se passado semanas desde aquele dia, mas ainda não tinha coragem de contar ao meu marido o que eu tinha feito. Minha garganta parecia se fechar toda vez que eu tentava formar as palavras. Então decidi manter isso em segredo. Tentei agir normalmente na frente do meu marido nas próximas semanas, mas toda vez que ele me tocava, toda vez que ele me beijava, eu me sentia como uma fraude. Eu sentia que estava enganando ele. Eu estava vivendo uma mentira. Eu estava presa nesse limbo de culpa e medo até que um dia George veio para o seminário conduzido pelo meu departamento. Meu marido era o palestrante neste evento. Assim que vi George, meu coração afundou. Ele sabia o que tínhamos feito, e poderia facilmente revelar a verdade se quisesse. Felizmente para mim, ele não disse nada sobre aquela noite ou sequer me reconheceu de alguma forma. Ele manteve distância durante o tempo que passou no campus, nunca dando uma vez sequer um indicativo de que se lembrava do nosso beijo secreto há quatro meses. Eu estava aliviada que ele não tinha dito nada sobre nós, mas ao mesmo tempo, minha culpa só intensificava ainda mais. Isso parecia uma bomba relógio esperando explodir a qualquer momento. O dia finalmente chegou quando tudo desmoronou. Era uma segunda-feira de manhã e eu estava atrasada para o trabalho. Tinha uma reunião com um dos meus colegas e já estava dez minutos atrasada. Peguei minha bolsa rapidamente e saí correndo de casa. Entrei no meu carro e comecei a dirigir em direção à universidade. Enquanto dirigia, percebi que tinha deixado meu celular em casa. Entrei em pânico por um momento, mas decidi continuar. Eu sabia que chegaria atrasada para minha reunião, mas não queria voltar atrás e correr o risco de ficar ainda mais atrasada. Meu marido não tinha nada programado para amanhã. Ele iria vir separadamente antes de sua reunião da tarde. Quando finalmente cheguei à universidade, corri para minha reunião. Foi uma reunião produtiva, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Assim que a reunião terminou, corri para o meu escritório. Quando abri a porta, vi meu marido sentado na minha mesa. Ele tinha meu telefone na mão e estava rolando minhas mensagens. Eu congelei. Eu sabia naquele momento que tudo estava prestes a desmoronar. Meu pequeno erro finalmente tinha me alcançado. Meu marido olhou para mim com uma expressão de traição nos olhos. Eu me senti como a maior idiota do mundo. Ele se levantou e me entregou meu telefone. Por que você fez isso? Ele me perguntou. Sua voz mal estava acima de um sussurro. Ele tinha lido minhas mensagens de texto com Jorge. Ele leu todas as nossas mensagens onde ele flertava comigo, e eu flertava de volta. Ele também mencionou o beijo nas mensagens. Eu não tinha palavras para dizer. Eu sabia que não havia justificativa para o que eu tinha feito. Tudo o que pude fazer foi baixar a cabeça em vergonha e esperar pelo que estava por vir. Meu marido me disse como ele sabia que algo estava errado quando comecei a evitá-lo nas últimas semanas. Ele me disse que pensou que eu ainda estava chateada com a questão do bebê, e por isso estava me dando espaço. Eu nunca pensei que você me trairia assim. Ele me disse, e depois não disse mais nada. Ele simplesmente saiu do meu escritório, me deixando sozinha com minha culpa e vergonha. Eu sabia que tinha perdido sua confiança, e eu não sabia se algum dia conseguiria recuperá-la. Sentei-me à minha mesa por um tempo, parecendo horas, entorpecida pelo choque e pelo arrependimento. Eu havia destruído a única coisa que mais importava para mim. Meu casamento. E tudo por causa de um beijo estúpido. Fui para casa depois de algum tempo. Eu precisava explicar ao meu marido que foi um erro e que eu realmente o amava. Meu marido estava sentado no sofá da sala tomando seu uísque. Fui até ele para abraçá-lo e expliquei o que tinha acontecido, mas ele rejeitou meu toque e me afastou. Seus olhos estavam frios e distantes, e eu podia sentir a raiva emanando dele. Eu sabia que o havia machucado profundamente e não havia nada que eu pudesse fazer para consertar. Senti uma necessidade urgente de explicar tudo a ele. Eu disse a ele como foi apenas um beijo, e que aconteceu apenas porque eu estava extremamente bêbada. Ele olhou para mim com tanta raiva, mas não disse nada. Ele saiu de casa depois da minha confissão. Nos próximos dias, meu marido mal falava comigo, era como se eu não existisse. Entorei por seu perdão, mas ele se recusava a me olhar. Eu me sentia como um fantasma vagando sem nenhum propósito pela nossa casa. Dias se transformaram em semanas com meu marido e eu vivendo juntos, mas mal nos falando. O ar entre nós estava carregado de tensão e palavras não ditas que pairavam como uma arma carregada. Eu tentei me aproximar dele, mas ele continuava me afastando, se recusando até mesmo a me olhar. Tudo o que eu tentava era em vão. Tentei abraçá-lo enquanto ele dormia, mas ele rejeitou meu toque. Por um tempo, pensei que poderíamos resolver as coisas se eu apenas continuasse fazendo esforços para conquistar seu perdão. Pensei que poderíamos falar sobre o que havia acontecido e encontrar uma maneira de seguir em frente. Mas parecia que meu marido já tinha tomado sua decisão sobre o que queria fazer. Um dia, ele veio até mim e disse que queria falar sobre algo. A esperança floresceu enquanto eu me sentava lá para ouvir suas palavras. Pensei que talvez ele finalmente me perdoasse e quisesse consertar as coisas. Ele imediatamente destruiu toda a esperança quando me pediu para sair de casa. Ele me disse que precisava de algum espaço para pensar nas coisas. Ele disse que era difícil para ele pensar com clareza quando estou na mesma casa que ele. Eu estava devastada. Eu não podia acreditar que tinha chegado a isso. Eu não lutei contra a decisão dele. Uma pequena parte de mim esperava que talvez, se ficássemos longe por um tempo, ele sentiria minha falta e tudo voltaria ao normal. Aluguei um pequeno apartamento na cidade e saí de nossa casa. Foi realmente difícil para mim deixar a casa. Não empacotei todas as minhas coisas, pois esperava voltar e viver aqui com ele novamente. Eu me mudei para o apartamento. Era uma existência solitária lá sem meu marido. Passei a maior parte dos meus dias chorando por tudo o que tinha acontecido, ou tentava escapar de tudo me perdendo no trabalho. Eu tinha solicitado para trabalhar em casa porque estava muito deprimida para enfrentar o mundo. O trabalho era uma boa distração até eu perdê-lo também. Um dia, recebi uma ligação do chefe do meu departamento me dizendo que eu estava sendo demitida imediatamente do meu emprego. Eu fiquei atordoada. Parecia que tudo estava desmoronando em minha vida, meu casamento, minha casa e agora minha carreira. Eu tinha colocado meu coração e alma no meu trabalho, apenas para tê-lo tirado de mim por causa de um erro tolo. Eu sabia que era obra do meu marido. Ele sempre tinha sido controlador, mas nunca pensei que ele iria tão longe. Implorei e implorei ao chefe do meu departamento que reconsiderasse, mas foi em vão. O chefe do departamento explicou que meu marido tinha ligado e exigido que me demitissem do meu emprego. Ele havia dito a eles que, se não me removessem, ele renunciaria e a universidade não podia permitir isso. Ele tinha usado seu poder e influência na universidade para me demitir. Sem emprego e sem casa. Eu me senti perdida e impotente. Eu não sabia o que fazer ou para onde me virar. A culpa e a vergonha do meu erro ainda pesavam no meu coração, e agora eu tinha que lidar com as consequências da vingança do meu marido. Dois dias se transformaram em semanas e eu lutava para sobreviver. Eu não tinha muitas economias comigo também. Eu me candidatei a empregos em todos os lugares, mas ninguém me contratava. Eu me senti um fracasso em todos os aspectos da minha vida. Mas então algo inesperado aconteceu. George entrou em contato comigo. Ele tinha me enviado um e-mail, já que eu tinha bloqueado seu contato no meu telefone. Não era difícil conseguir meu e-mail, já que George também era professor na universidade onde eu costumava trabalhar. Ele me disse que soube do que aconteceu e queria me ajudar. A princípio, hesitei. Afinal, ele era a razão pela qual eu estava nessa bagunça em primeiro lugar. Eu já estava desempregada e tinha um marido que me odiava. Eu não sabia o que poderia piorar para mim, então pensei que talvez devesse encontrar George e ver o que acontece. Eu encontrei George em um pequeno café perto do meu apartamento. Ele estava vestido com um terno elegante e tinha um sorriso encantador no rosto. Ele se ofereceu para me comprar um café e nos sentamos em uma pequena mesa perto da janela. Ele ouviu pacientemente enquanto eu desabafava com ele. Eu contei tudo o que tinha acontecido sobre meu marido, meu emprego e minha vida desmoronando. Senti um alívio ao falar, como se um peso estivesse sendo tirado do meu peito. Esta foi a primeira vez que compartilhei isso com alguém. George ficou em silêncio por um momento depois que terminei. Então ele se inclinou para a frente e pegou minha mão. Desculpe. Ele disse suavemente. Eu não tinha ideia de que as coisas tinham ficado tão ruins para você. Ele olhou nos meus olhos e por um momento eu senti como se estivesse afundando neles. Havia um calor e bondade em seu olhar que eu não via há muito tempo. Era quase reconfortante. Eu quero te ajudar, ele disse. Meu marido me odiava no momento, mas esse homem queria me ajudar. Eu disse a ele que, embora apreciasse o gesto, não podia aceitar sua ajuda. Eu não queria deixar meu marido mais irritado. Aceitar a ajuda de George teria feito mais mal do que bem. Mas à medida que os dias passavam e minha situação ficava ainda mais desesperadora, me peguei pensando na oferta de George cada vez mais. Eu não tinha outras opções e ele parecia genuíno em seu desejo de me ajudar. Ele me disse que tinha conexões no mundo acadêmico e que poderia me ajudar a encontrar um novo emprego. Meu marido não atendia minhas ligações. Eu tinha ligado tantas vezes para falar com ele sobre minha demissão, mas não houve resposta do lado dele. Ele estava completamente evitando minha existência. Então liguei para George e disse a ele que tinha mudado de ideia. George me ajudou a encontrar um novo emprego em outra universidade. Eu tinha esperança de que minha vida finalmente estava voltando aos trilhos. Conseguir um emprego foi o primeiro passo para consertar tudo. Ele também me ajudou com meu currículo e carta de apresentação. Eu disse a ele que estava realmente grata por sua ajuda. Não éramos amigos por muito tempo, mas ainda assim, esse cara estava fazendo tanto por mim. Acho que George estava apenas tentando me ajudar porque também se sentia culpado pelo que havia acontecido comigo. Não flertamos novamente ou fizemos algo inapropriado um com o outro. Ele era genuíno em sua abordagem de me ajudar e encontrar um emprego. Eu continuava pensando no meu marido e como faria qualquer coisa para conquistar o perdão dele. Fui à universidade falar com ele, mas ele nem olhou na minha direção e disse para eu sair. Eu estava ficando desesperada para que ele me perdoasse. As semanas passaram e eu me estabeleci em meu novo emprego. O trabalho era desafiador, mas recompensador, e aos poucos eu estava construindo uma nova vida para mim mesma. Tentei ligar para meu marido várias vezes, mas ele nunca atendeu minhas chamadas ou respondeu às minhas mensagens. Eu ainda morava sozinha em meu pequeno apartamento, sem ninguém além de George para confiar. Assim que eu me estabeleci em meu trabalho, fui demitida desse emprego também. Eu suspeitava que isso também era obra do meu marido. Todo o progresso foi para o lixo, e eu estava de volta ao ponto inicial. Eu não conseguia controlar mais. Fui até a casa do meu marido e o confrontei. Perguntei o que ele queria. Ele não podia simplesmente continuar tirando o meu trabalho. Ele ficou furioso e disse que eu deveria ter pensado nisso antes de o trair. Meu marido soube por meio de amigos que consegui meu novo emprego por causa de George. Ele achava que eu estava tendo um caso com George. Ele me disse que me odiava e que desejava nunca ter me conhecido. Ele estava com tanta raiva que fiquei com medo. Tentei explicar que não havia nada acontecendo entre mim e George, e ele estava apenas me ajudando a encontrar um emprego. Jurei a ele, mas ele não acreditou em mim. Fiquei desesperada e tentei justificar os eventos daquela noite mais uma vez. Eu disse a ele que estava realmente bêbada e tinha tomado muitos shots de vodka. Ele riu de mim e disse que não podia acreditar que eu estava justificando minha traição para ele. Naquela noite, senti que tinha perdido meu marido. A distância e frieza em sua voz deixaram claro que ele não queria mais nada comigo. Eu tinha lágrimas nos olhos quando estava deixando aquela casa. Desta vez, parecia que eu nunca mais voltaria para essa casa. Continuei me candidatando a empregos em outros lugares, apenas para ser rejeitada em todos os lugares. Parei de falar com o George também. Vê-lo trazia de volta a culpa daquela noite em que o beijei, e me lembrava de tudo o que aconteceu depois disso. Um dia, quando estava voltando para o meu apartamento depois de outra entrevista de emprego, vi um envelope me esperando. Meu marido havia enviado os papéis do divórcio. Não consegui conter as lágrimas quando vi os papéis. Meu casamento estava acabando por minha causa. Foi apenas então que percebi que um simples beijo fez meu mundo inteiro desabar. Nunca pensei que um único erro meu poderia custar meu casamento e tudo mais. Mas aqui estava eu, sozinha, sem ninguém para pedir ajuda. Eu não tinha muitos amigos na cidade, e os que eu tinha feito eram amigos em comum comigo e meu marido. Eles de forma alguma ficariam do meu lado e perderiam a amizade com ele. Eu nem tinha minha família, já que todos tinham se mudado para outro estado por causa da transferência do meu pai. Os próximos dias pareciam um pesadelo extremamente longo e doloroso. Passei por todas as emoções possíveis, da tristeza à raiva, da culpa ao desespero. Eventualmente, parei de sentir qualquer coisa e só sabia que a única maneira de seguir em frente era começar a reconstruir minha vida aos poucos, por mim mesma. Respirei fundo e enxuguei minhas lágrimas. Era hora de encarar a realidade e seguir em frente. Decidi assinar os papéis do divórcio. Eu não podia lutar pelo meu casamento quando meu marido não queria. Ele desistiu de mim. Eu nem o culpava. Afinal, fui eu quem o traiu. Assinei os papéis e fui à casa do meu marido entregá-los. Também tive que empacotar o restante das minhas coisas que estavam na casa dele. Ele abriu a porta e me deixou entrar. Entreguei os papéis a ele e disse que precisava pegar minhas coisas também. Ele apenas assentiu e abriu caminho para eu chegar ao quarto. Enquanto vasculhava minhas coisas, encontrei um pequeno bilhete que meu marido havia deixado para mim no nosso primeiro aniversário. Dizia, eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Você é minha vida, minha alma gêmea e minha parceira no crime. Feliz aniversário, meu amor. O bilhete me fez chorar ainda mais. O que deu tão errado? Como chegamos a isso? Para onde foi todo o amor? Empacotei o máximo de coisas que pude e depois saí da casa dele. Pensei que talvez ele me olhasse com saudades por apenas um segundo, mas nada assim aconteceu. Havia apenas frieza em seus olhos. Depois que voltei para meu apartamento, decidi dar um tempo em tudo e fui dar uma caminhada. Andei sem rumo, perdida em meus pensamentos. Não percebi que estava prestes a ser atropelada por um carro em alta velocidade. Um estranho me puxou de volta da estrada. Esse incidente finalmente abalou algo dentro de mim. Decidi que não ia mais continuar sendo uma donzela em perigo e finalmente ia tomar controle da minha vida. Deixei uma mensagem para meu marido dizendo que, se ele estava certo sobre sua decisão, então eu precisava que o divórcio fosse concedido o mais rápido possível. Ele não me respondeu, mas seus advogados entraram em contato comigo e disseram que os trâmites do divórcio não levariam muito tempo, já que era um divórcio amigável. Eles me informaram sobre os termos mencionados no divórcio. Meu marido estava me dando uma parte justa dos seus ganhos de vida. Eu sabia que não merecia, e ele também não queria compartilhar isso comigo. Ele era obrigado pela lei a fazê-lo. Disse a eles para dizerem ao meu marido que eu não precisava do dinheiro ou dos bens dele. Eu precisava do dinheiro, ainda mais depois de perder meu emprego, mas pensei que, talvez, isso fizesse me perdoar. Mas foi em vão. Os advogados entraram em contato comigo novamente, dizendo que meu marido havia dito que isso não teria impacto em sua decisão. Nossos procedimentos de divórcio começaram em breve e ocorreram o mais suavemente possível durante o tempo em que éramos obrigados a estar no tribunal. Meu marido nem olhou na minha direção e só falou com seus advogados. Seu comportamento frio me machucava. Nosso divórcio foi concedido em três meses pelo tribunal. Lembro-me de manter a esperança até o último momento, quando o juiz perguntou ao meu marido se ele tinha certeza de que queria seguir em frente com isso. Esperei que ele dissesse não, mas nada assim aconteceu. Meu marido ficou aliviado por perder todas as conexões comigo após o divórcio, enquanto, por outro lado, eu sinto falta dele todos os dias. Eu gostaria de poder voltar no tempo e corrigir meu erro. Mas isso é apenas pensamento ilusório. Terei que passar minha vida inteira com a culpa de destruir meu relacionamento com meu marido. Depois do meu divórcio, saí para almoçar com uma amiga. Ela me ligou e pediu para nos encontrarmos, já que fazia muito tempo. Não estava muito interessada, mas ainda assim concordei. A amiga era uma amiga em comum minha e do meu marido. Ela me disse que meu marido começou a namorar novamente. Assim que as palavras escaparam dela, ela percebeu o que tinha me dito e mudou completamente de assunto. Não conseguia acreditar nas palavras dela. Aceitei que cometi um erro muito grande. Mas eu realmente amava meu marido e nem sequer pensava em seguir em frente. E ele seguiu em frente tão facilmente. Perguntei mais sobre ele, mas ela não me disse mais nada depois disso. Não tenho ninguém para culpar pela minha situação além de mim mesma. Se não tivesse cometido aquele erro tolo, ainda estaria em casa com meu marido. Eu não posso mudar o que já aconteceu, e agora estou apenas tentando me adaptar às mudanças. Sabia que não poderia continuar encontrando meu marido ou vê-lo com outra mulher. Pensei que a melhor maneira de escapar dessa dor era sair desta cidade. Ninguém ia me dar um emprego aqui de qualquer maneira, especialmente agora, quando todos sabiam sobre meu divórcio. Encontrei um emprego em outra cidade próxima. Era um salário muito menor do que eu costumava receber trabalhando com meu marido, mas eu não tinha outras opções, então aceitei e me mudei para aquela cidade. Minha presença não importava para ninguém nesta cidade de qualquer maneira. Estou apenas tentando passar por cada dia no momento. Em alguns dias, parece ser muito difícil. Estou pensando em economizar algum dinheiro e fazer terapia. Talvez isso ajude com a culpa que carrego dentro de mim. Por favor, me digam o que vocês pensam. Obrigada por lerem minha história até agora. Foi bom compartilhar isso com todos vocês aqui no Reddit. Atualização Para todos que me perguntaram como estou agora. Obrigada por perguntar. Se eu for honesta, não sei se estou bem ou não. Ainda é difícil processar tudo o que aconteceu, mas eu só tento não pensar muito nisso. Sempre que penso nos últimos meses, tenho uma crise. Só estou esperando que melhore com o tempo. E para os comentários que perguntaram se eu ou meu marido tentamos entrar em contato um com o outro após o divórcio. Eu tentei alcançá-lo, mas ele bloqueou meu número, me bloqueou em outras plataformas de redes sociais. Eu enviei um e-mail dizendo que sinto muito e esperava que ele falasse comigo novamente. Mas como eu esperava, não houve resposta dele. Atualização 2 Já se passou mais de um ano desde a minha última atualização. Tudo mudou bastante desde então. Pensei que finalmente estava seguindo em frente com a vida. Minhas crises tinham diminuído. Eu estava indo às sessões de terapia também. Não fui demitida do meu emprego, o que era o melhor que poderia acontecer. No último ano, tentei entrar em contato com meu ex-marido em várias ocasiões. Ele não falou comigo nem uma vez sequer. Desejei a ele um feliz aniversário por e-mail. O dia do nosso aniversário foi muito difícil para mim. Não pude deixar de procurá-lo. Ele nunca respondeu a nenhum dos meus e-mails. Eu ainda estava bloqueada no telefone dele. Eu sabia que ele estava namorando alguém, como minha amiga me disse. Pensei que ele já conseguiria me perdoar até agora e que pelo menos falaria comigo. Teria sido suficiente para mim se apenas falasse comigo. Mas nada. Finalmente, eu tinha deixado todas as esperanças e estava tentando seguir com a minha vida também, assim como estava tentando seguir em frente. Fui levada a quatro passos para trás no mês passado, tive que ir à cidade onde meu marido mora para alguns fins de verificação de documentos. Eu precisava da assinatura dele em alguns documentos. Tentei alcançá-lo por e-mail sobre isso, mas ele não respondeu. Pensei em ir lá por conta própria. Talvez uma pequena parte de mim estivesse apenas procurando uma desculpa para vê-lo novamente. Eu estava realmente ansiosa por encontrar com ele depois de tanto tempo. Fui até a casa dele e toquei a campainha. Eu não sabia o que esperar, mas certamente não esperava o que vi. Uma mulher abriu a porta. Ela era bastante jovem. Ela também era mais bonita do que eu. Eu sabia que ele estava namorando alguém logo após o divórcio, então deveria ter ido preparada. No entanto, eu não estava preparada para ver aquela mulher grávida. Sua barriga estava claramente visível. Ela devia estar com cerca de 5 meses de gravidez. Doeu muito ver outra mulher na casa dele grávida do filho dele. Imediatamente, tive pensamento sobre como deveria ter sido eu tendo o filho dele. Tivemos uma briga sobre ter um bebê quando saí aquela noite com o Jorge. A culpa me atingiu com força enquanto eu estava lá. Comecei a pensar como não teríamos nos separado assim se tivéssemos uma criança para nos conectar. Tentei me compor. Disse a mim mesma que não podia chorar na casa do meu ex na frente da mulher grávida do filho dele. Eu disse a essa mulher quem eu era e que precisava da assinatura dele. Ela me reconheceu e me disse que ele estava fora e para deixar o papel com ela, que ela enviaria pelo correio para mim. Ela estava me expulsando da casa, que costumava ser minha. Concordei e dei a ela meu endereço. Deixei aquela casa com lágrimas nos olhos e depois voltei para o meu apartamento. Comecei a ter crises novamente depois desse dia. Comecei a ter sonhos com ele com aquela mulher e o filho deles. Marquei uma sessão com o meu terapeuta, mas nem isso ajudou. Percebi que não posso escapar dessa culpa e arrependimento. Ela sempre estará comigo. Estou compartilhando isso aqui porque parece bom compartilhar minha história sem ter alguém me julgando. Se algum de vocês souber o que fazer para tornar isso mais fácil, por favor, compartilhe comigo. Estou disposta a tentar qualquer coisa neste ponto. Ora, ora, ora. Se não são as consequências de minhas ações. O que ela fez não foi um erro. Foi uma escolha. Na verdade, não apenas uma escolha. Ela escolheu dar o seu número, trocar mensagens, flertar, sair e beijar outro homem. Ela fez várias escolhas para chegar a este ponto. Ela também não se responsabilizou em momento algum por suas ações. Ela nunca confessou o que fez. E apenas se sentiu mal por ser descoberta. Ela merece tudo o que está passando. E o marido não poderia ter agido de forma melhor. Traição não tem perdão. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Tchau. 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 Tchau.